Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um dos meus presentes de aniversário Eeeeeee! Muito ansiosa pra mostrar pra vocês Eu já sei o que é, mas eu quero saber se você adivinha o que que é Então eu vou deixar aqui um tempinho pra vocês e escrever aqui embaixo nos comentários, vai! Já escreveu? Agora eu vou te contar Ó, não vale apagar, hein? Tem que deixar Não é bebê reborn O que será? Então agora vamos abrir, porque eu tô muito ansiosa Ai, eeeeeee! Ah, e se você já gosta desses tipos de vídeo já vai deixando o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Tantantantã O que será? Ai, ai, ai Era só pra fazer um suspense Tantantantã Gente, parece aquelas que eu vou querer de cinema Eu amo Eu vou tirar daqui Olha que maravilhosa Onde o Bruno tava até combinando com ela E eu quero super abrir e testar Vai ser muito mara Ela é tipo, de verdade Ela não é só decoração Primeira vez que eu tô vendo com vocês, hein? Manual Oh, meu Deus Olha que desespero faz Peraí que eu vou te ajudar Peraí Ai, que linda Já tá aparecendo Olha que maravilhosa Gente, eu amei Eu tô terminando aqui de abrir ela Aí eu vou colocar ela lá fora Pra vocês verem ela melhor Linda Linda, maravilhosa Eu amo Agora eu tô precisando da ajuda do meu pai, né? Pra poder me ajudar aqui a montar Porque eu não sei onde é isso Olha só aqui a manivela Já vem até com medida Pra eu colocar o óleo Milho, tudo Deixa eu mostrar pra vocês Olha Tá quase pronta Olha Acho que foi, hein? Foi Foi, agora eu vou colocar a manivela ali Agora vamos colocar a manivela Não tem mais uma pecinha, não, né? Hã? Mas é muito fácil de montar ela, Fernanda Sê Ah, e se vocês querem ver Assim Eu fazendo a pipoca E testando Corre lá no meu Instagram Nandalima Real Que lá eu vou postar vários stories Pra você ver eu fazendo a pipoca Nela Pra quem não sabe Eu sou alucinada por pipoca Tem um isopor no seu cabelo Tem? Tem Peraí Você quer ficar na manive? Meninas Pronto Eu já montei ela Eu achei ela maravilhosa Olha só Aqui em cima Aqui é pra você O botão pra fazer a pipoca E aqui pra Ligar essa luz Olha que demais Nossa Muito linda Eu amei E se vocês querem muito Que eu faça um vídeo Fazendo pipoca Coloquem aqui embaixo Nos comentários Hashtag Faz pipoca Porque aí Eu vou fazer pra vocês Ou corre lá no meu Instagram Gente Olha só Que maravilhoso Aqui tem um índio alto Olha só Aí aqui tem a manivela Você gira Pra cair É igual Tipo queiro mesmo De cinema Sabe? É igualzinha A de cinema É muito linda Olha aqui Tudo aqui dentro A luzinha Gente É muito linda Que é espelhado Aqui embaixo Aí é muito legal Porque dá Um aspecto muito bonito Assim quando a pipoca cai Fica refletindo Assim de cima pra baixo Amei Eu vou adorar E aí tem essa Parte aqui pra Respirar A pipoca Pra sair A fumaça Aqui E aqui desse lado Aqui também E tem todo um design Lindo Aqui tem Pocasins Gente Maravilhoso Que escrito popcorn Bom meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Pra continuar Com a minha gente Ah E te compartilhar com todos os amigos Um grande beijo E tchau 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 Fui Fazer pipoca E tchau 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 Tchau